Esse aqui é o drone Hubsan H501 X4 Esse drone aqui pessoal é o seguinte Pra quem tá iniciando nesse mundo de drone Tá aqui, é o titã dos drones Esse aqui que tá na minha mão Já caiu de 10 metros, de 20 metros, de 30 metros Já bateu na parede, já bateu no muro Tudo que você pensar já aconteceu com esse drone Eu nem sei as incontáveis vezes que eu troquei as hélices dele Que tá aí do mesmo jeitinho É impressionante esses drones Tá aí uma grande dica Compra essa linha da Hubsan Porque esse rádio deles Já é sistema Frequência de rádio 5.8 né E já vem aqui, não precisa de celular Já vem aqui uma TVzinha, não sei se dá pra vocês verem Mas tudo bem, daqui a pouco eu vou levantar o drone pra vocês verem E ele tem o sistema home Que ele volta pra você no home Ele tem GPS Já aconteceu de eu perder ele no ar Assim eu ficava desesperado caçando Não achava onde tava Demorei a achar ele novamente Porque eu tava com a teca Com o GPS desligado Passei um apuro danado Gosto muito de diversificar a minha vida Mexendo com um monte de coisinhas Isso faz a vida agradável né A pessoa não pode ser bitolada numa coisa só Parada no tempo não Eu Construo minha casa Essa cerâmica que vocês estão vendo aí No fundo isso aí foi eu que assentei tudo Eu trabalho com edição de imagem Em Adobe Premiere Última geração né E uso o drone pra fazer as filmagens Depois eu faço a edição né Então tá, vou levantar ele aqui pra vocês verem Aí pessoal, pra ligar ele Puxa esses dois manchas aqui pra trás Ligou, tá ligado Pronto, agora eu vou subir Sempre colocar ele numa altura segura Ligou, tá ligado Ligou, tá ligada